Todo voo começa no chão. Antes de ter asas, é preciso ter a pegada na terra. Antes de domar as nuvens, é preciso conviver com a grama. Ninguém escala uma montanha sem chutar pedras. Ninguém levanta um troféu sem derramar muito suor. Nem o Neymar Júnior nasceu Neymar Júnior. O espaço, para entender o caminho e pegar impulso. O foco, para se manter na trilha e não perder de vista o destino. A força, para se manter de pé todos os dias, até decolar. Um campeão sabe que o céu não é o limite. Ele é um caminho. E um caminho é, acima de tudo, uma escolha. E você, já escolheu o seu caminho para voar? Quantum Sky. Bateria, memória e câmera, para te levar mais alto.